Olá, espero que estejam bem. Se gostarem deste vídeo, já sabem, deixem o vosso comentário, like e subscrevam o canal. Muito obrigada. Hernani de Carvalho, jornalista e apresentador de televisão, explicou na sua crónica na TV+, alguns detalhes que parecem ter ficado esquecidos sobre o acidente que vitimou Sara Carreira. Segundo o jornalista, escreveu na sua coluna na TV+, as conclusões da GNR divulgadas na semana passada e enviadas ao Ministério Público ainda não são definitivas. Falta apurar se os carros circulavam à velocidade adequada para a autostrada e as condições meteorológicas tal como o que aconteceu com o primeiro carro que foi projetado na autostrada e que principiou todo o acidente. Hernani escreveu Ao abrigo da lei, todos os condutores envolvidos em acidentes com feridos graves ou mortos são obrigados a fazer testes de alcoolomia e psicotrópicos. Só 5 horas e meia depois do acidente é que o condutor do Volkswagen Passat foi levado para a GNR ao hospital para fazer o teste de alcoolomia. No relatório, consta que acusou 1.35 de taxa de álcool no sangue. Crime. E já tinham passado 5 horas. A ciência sabe que isto quer dizer que na hora do acidente a taxa terá sido muito mais elevada. O risco de envolvimento em acidente mortal aumenta à velocidade que a taxa de álcool no sangue se eleva. O jornalista prossegue. O que se sabe é que a inspeção a este veículo só foi feita no dia seguinte, já no parque, para onde foi levado pelo reboque. Tudo parece funcionar no carro sem problemas. Sobre a questão das velocidades dos veículos, a GNR estará a fazer testes. Até ao momento, Ivo Lucas é o único arruído no processo. Recordemos como tudo aconteceu nessa fatídica tarde chuvosa de 5 de dezembro de 2020. Perto da saída do cartacho, na A1, no sentido Porto-Lisboa, o veículo Volkswagen Passat foi batido por trás e projetado 40 metros pelo carro da fadista Cristina Branco, um Volkswagen V50 em que a artista seguia com a filha de 10 anos. Como chovia bastante, o carro de Cristina fez um peão parando na via central, virado ao contrário do trânsito. A fadista deu a volta ao veículo para resgatar a filha e correu para o que achou ser a berma da estrada. No entanto, ambas ficaram no separado central de cimento. Em pânico, Cristina Branco não conseguiu responder às perguntas do 112, acabando por ligar ao companheiro que notificou as autoridades do acidente. Minutos depois, a fadista viu o condutor do carro em que embateu, o homem saiu ileso do acidente e ficou a deambular na berma. Atrás vinha o Range Rover Evoque de Sara Carreira, conduzido pelo namorado da cantora Ivo Lucas. O carro bateu de frente no Volvo de Cristina Branco, fez uma pirueta e quatro cambalhotas parando 100 metros à frente, atravessado na via da esquerda. Um quarto carro, um Fiat Marea, conseguiu evitar bater nos dois primeiros carros, mas acabou por passar de raspão no veículo de Sara e ficou imobilizado à frente. O condutor desse veículo saiu ileso. Outros dez carros passaram pelo acidente antes de chegar à equipa de socorro para os feridos Ivo Lucas, a fadista Cristina Branco e a filha. Infelizmente, a única vítima mortal deste acidente foi Sara Carreira. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. Muito obrigada!